Boa noite pessoal, beleza? Mais um vidinho aqui do GTA. Deixa eu depositar esse dinheiro aqui. Depositar esse dinheiro aqui porque não quero ficar andando com esse dinheiro aqui não. Depositar. Aí já era. Meu carro tá aqui embaixo. Deixa eu ir lá trocar de carro. Deixa eu marcar aqui onde que é minha garagem. Minha garagem é aqui não. Aqui. Aqui. Bora. Ixi, é pra trás. Bora. Os meninos vão entrar aqui na sessão. O gordinho vai entrar aqui. Chamei ele no ato ali pra jogar com a gente um pouco. Não deu pra fazer live hoje? Não deu pra fazer live hoje, mas esse vidinho aqui eu vou gravar. Tava no mercado até agora, cara. Cheguei agora. Olha aí, agora que 9 horas. Nem jantei ainda. Tô cansado. Mas sem vídeo no canal eu já falei que não vai ficar. Só que esse vídeo eu vou soltar só amanhã. Na hora do meu almoço. Na hora do meu almoço... Olha que PC, filha da mãe, atravessando minha frente. Na hora do meu almoço. Na hora do meu almoço eu venho e solto o vídeo. Amanhã... 11 e meia. 11 e meia... Meio dia. Meio dia aí. Lá pro meio dia aí. Meio dia e quarenta o vídeo já tá... Meio dia e quarenta, meio dia e meia o vídeo já tá no ar já. Tá no YouTube. Ó, dá pra fazer uns brifes da hora aqui. Caramba, minha garagem tá longe, véi. Ah, eu não troquei de roupa do meu avatar, véi. Aproveitar e vou lá trocar de roupa. Vou trocar de roupa no meu avatar. Ó. Acabei com o carro. Essa garagem aqui não tá. Nem vou parar aí. Eu acho que vai tá numa dessas aqui, ó. Deixa eu dar uma arrumada nas minhas garagens. Minhas garagens já tá tudo bagunçada. Dar uma arrumada aqui nas minhas garagens que tá uma zona só. Opa, tá faltando carro aqui. Deixa eu ligar aqui pra motosseguros que tá faltando carro aqui. Morse Mutual, estamos aqui pra ajudar. Ó lá, falei. Eu posso fazer isso. É Sandy King. Sandy King tá aqui. Cadê o gordinho, mano? Falou que ia entrar aqui. Deixa eu mandar convite pro gordinho, mano. Entra aqui, ó. O gordinho. Deixa eu ver quem mais eu posso chamar aqui pra sessão. Cadê o Matheus? Matheus joga com a gente também. Matheus, Matheus não vai tá aqui. Ó o Afonso. O Afonso tá online. Anderson. As pessoas aqui devem ser do PS3 que não dá pra chamar. Calma aí, deixa eu ver quem que eu posso chamar aqui. Ah, só o gordinho por enquanto. Novo e-mail recebido. Que e-mail é esse? Centro de operações móveis. Que parada é essa aqui? Eu tava com esse sedãzinho aqui, né? E aí, gordinho. Cê conseguiu ver o negócio lá? Ô, fala alto aí, doido. Tô te ouvindo, não. O quê? Mas é da onde, mano, que mexe a configuração aqui? Porque a Void 6 não tá saindo aqui no vídeo, mano. Deixa eu ver. Configurações de áudio, volume do som, música. Caralho. Caralho, velho. Fala alto aí, cê cê tá... Tá falando baixo demais. Tô aqui, configuração. É em áudio, não é? É em áudio, não é? Não. Volume do efeito sonoro, volume das músicas, volume do diálogo. Tá no último, mano. É... Deixa eu ver aqui. Saída, fone de ouvido. Saída tá no fone de ouvido. TV. Esse aqui eu acho que não tem nada a ver, cara. Hum... Caramba. Estranho a Void 6 tá saindo aqui, velho. Que droga, hein? Não é? Não tem outro lugar. Só em áudio. Também não sei, velho. Conversa... Conversa de voz. Diminuir. Manter o volume. Diminuir o volume. Ah, eu acho que não é aqui em configurações do jogo, mano. Deixa eu ver no TUT aqui que opção que tem no TUT. Deixa eu ver aqui. No TUT tem conversação com... Com... Comando e amigos. Tá normal, cara. Mas é o quê? O que ele fala no vídeo? Deixa eu dar uma arrumada na minha garagem aqui que tá bagunçado. Ih, então não tem nada a ver, mano. Não tem nada a ver. PS3... PS4... Acho que o vídeo não vai ser muito... Vai dar muito certo, não. Nossa, eu tenho dois carros repetidos aqui, mano. Na garagem. Deixa eu pegar esse carro aqui, vai. O seu? Tô. Tô conseguindo te ouvir bem agora. Tô conseguindo te ouvir bem agora. Mas... Depois tem que ver isso aí, cara. Eu tenho que arrumar isso aí. Pelo menos os vídeos. Eu sei que nas lives não sai. As vozes de vocês. Porque na live você vê que tem 15 pessoas na sessão e acaba... Muita gente. Não vai dar pra mim dar atenção pra galera da live, mas... Mas... Pelo menos os vídeos. Pelo menos os vídeos tinha que sair, mano. A voz. Na live dá pra ouvir? Dá pra ouvir os moleques na live? Oxe. Tá morrendo aí, doido? Morreu, hein? Ah, entendi. Mas não dava pra ouvir mais ninguém. Só minha voz. Ah, então. Tinha que conseguir arrumar isso, cara. Pelo menos nos vídeos aqui. Pelo menos nos vídeos eu... Saí só a voz de vocês aqui. Pelo menos não ficar tipo falando sozinho. Eu fico falando sozinho nos vídeos aí e fica zoado. Será que é você que tem que permitir alguma coisa aí, mano? Ah, sabe o que nós pode fazer? Cria uma party aí que acho que dá certo. Cria uma party particular aí e me convida, mano. Que aí eu entro na party e nós... Nós dois conversando vai dar certo. Cria uma aí. Deixa eu ver. Onde você tá aqui no mapa? Nossa, você tá mó longe. Oh, eu tô. Oh, esse carrinho que eu tô aqui correndo, Tio. Nossa Senhora. Amanhã eu vou fazer uma livezinha, o hoje não deu porque eu tô aqui no mercado, Tio. Nossa, bateu o espetáculo da NPC. Nossa, eu troquei de roupa, né, mano? Trocar de roupa aqui. Ah. Toma sim. Ah tá, beleza. Beleza, vai lá. Ah, não, é que eu tô falando do vídeo. Trocar de roupa aqui. Tô com uma roupa legal aqui, mas... Vamos ver aqui umas camisetas xadrezes que se dá certo. Paletó, não. Jaqueta de couro? Tá legal essa jaqueta aqui. Mas não. Jaqueta de corrida, não. Que isso, Bomber? Horrível. Sobretudo, casaco, roupa, não. Blusas especiais, marcas. Deixa eu ver uma aqui, legal. Ah, porque meu status tá offline, né, mano? Eu esqueci. É, tá, eu esqueci de pôr, tá offline, mano, meu status. Só que eu tô pensando, tipo... Se eu for criar a parte aqui agora, eu tô com medo de finalizar o vídeo. Será que ele não vai finalizar, será? Será? Ô, chegou umas camisas novas aqui. É, Itália. Corre pra caralho esse carro aí, mano. Top, mano. Carro é top. Vamos fazer missão. Vamos fazer missão. Dar dinheiro, missão. Ah, mano. Vou deixar essa blusa aqui mesmo, velho. Deixar essa blusa aqui. Vamos fazer missão. Vamos fazer as missãozinhas. Deixa eu puxar a missão aqui. Deixa eu... Vai, vai. Vou arriscar fazer uma parte aqui. Calma aí. Tomara que não cancela o vídeo. Deixa eu ver. Gordinho Alves. Ah, mano. Calma aí. Calma aí que eu te achei. Nossa, não tô ouvindo nada do jogo, velho. Cadê o cara? Entrou na parte? Entrou na party, tio? E aí, gordinho, mano. Entrou na party, mano? Uai. Convidei cê ir lá pra party, doido. Uai. Ah, tá. Ah, tá. Entrou? Oi. Como assim, Gustavo, entrou na party? Uai, eu não tô conseguindo te ouvir, não, tio. A party tá bugada. Tá me ouvindo aí, tio? Uai. Jogador pausado. Ih, mano. Eu vou sair da party, porque eu não tô conseguindo... Deixa eu sair da party, que tá bugado. Tá um regaço, gente. Ô, mano. Lá na party eu não tava conseguindo te ouvir, tio. Ah, é por causa da PSN minha, que essa PSN aqui é... É aquela lá do glitch, mano, que eu fiz. Talvez não dá certo nós entrar na party. Ou eu tenho que arrumar com o tempo. Eu nem sei se meu vídeo foi cancelado, mano. Depois eu vou tentar salvar pra ver. Vamos fazer missão, calma aí. Acho que dá tempo de fazer uma missão. Ah, não vai dar tempo, velho. Nem vou puxar. Amanhã na live a gente faz. Vamos tentar... Vamos fazer alguma coisa na sessão, hein. Não vai dar tempo de puxar a missão. Eu vou pegar minha moto também, calma aí. Me leva pra longe do meu carro, hein. Vou pegar uma moto igual essa tua, hein. Não, é... Só sai de perto do meu carro aí, que eu vou pedir pro mecânico trazer. Sai de perto do meu carro, que eu vou pedir pro mecânico trazer. Ah, caralho, eu tava ligando pro negócio de seguro, velho. Ó. Ó, aí sim. Essa moto aí é arraia-busa, sabia? Eu posso lhe trazer. Calma aí, garagem executor. Hã? Boa mesmo. Cadê a... Como é que ela chama? Ah, tá. Aqui, ó. Já pedi já. Vai chegar aqui, ó. Cadê? Eu pedi igual à toa. Eu ia pegar minha roineteira, mas... Ó, o mecânico deixou aqui, ó. É boa, cara. Essa motinha é boa. Vamos dar rolezinho de moto. Ó a minha aqui. Ó. Aí sim. Ó, só no grau. Eixi. Eita, pega. Só no grauzinho. Nossa. Ah, já sei o que não pode fazer. Calma aí. Cola aí, cola aí, que eu sei o que não vai fazer. Ah, você subiu essa parada, hein? Deixa eu ver. Nossa. Ó, achar minha moto ali, como é que ficou? Tirar uma foto. Tirar uma foto. Ok. Nossa. Olha a minha moto aqui, como é que ficou. Eu vou tirar uma foto aqui, minha moto. Minha moto ficou em pé certinho, cara. Já vou, né? Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu só... Eu me posicionei errado aqui, calma aí. Eu acho que eu tenho que ficar assim, ó. Calma aí. Eu tenho que ficar de frente. Aí eu faço isso aqui. Ah, que legal. Ah, eu tinha que ficar mais de longe um pouco. Deixa eu tirar uma foto aqui, eu vou ficar mais de longe um pouco. Vai pra social clube. Aqui, ó. Aí, vai ali do lado da moto. Vai lá do lado da moto. Vai lá... Mais lá do lado da moto. Calma aí. Cadê a câmera aqui? Deixa eu tirar aqui, calma aí. Ô, caramba. Calma aí. Aí, legal. Calma aí, tirar essa foto de plástico. Aí, legal. Eu posso lá no grupo depois. Tirar uma pra social clube. Aí. Ah, caramba. Deixa eu ver aqui, nossa. Que droga. Deixa eu ver o negócio que eu tava fazendo aqui. Ó, o vidinho vai ser de 22 minutos. Tinha que esperar mais uns 8 minutos pra ser um vídeo de 30, hein. Nossa, fui montar na moto aqui e a moto me derrubou. Vou esperar aqui mais 7 minutinhos só pra dar um vídeo de 30 minutos. Porque amanhã eu posto. Vamos ali onde eu falei que eu ia com a lei. Rapidão. Eita. Pra cá, ó. É ali na... Pé da Los Santos. Ô, caramba. Pra cá. Nossa, olha aí eu se matando, mano. Nossa, lá e dois caiu junto. Vai comer um lanche? É aqui, ó. Nossa, velho. Olha isso, mano. Tô me matando sozinho. Tô louco mesmo. Então, olha, é forte demais essa moto. 7 minutos, 7 minutos. Falta 7 minutos. Vamos ver se nesse 7 minutos eu consigo subir aqui em cima, mano. Subir em cima do prédio por aqui. Eu consegui subir com uma outra moto. A Rufia, aquela Rufia. Tem um... Uma live eu gravada subindo aqui com uma Rufia. Vamos ver se essa aqui eu consigo subir. Parece que tá dando pra subir. Matheus perguntou se eu ia fazer live hoje. Só que eu... Live não deu pra fazer. Cheguei aqui... Cheguei tarde, mas falei, ah, pelo menos um vídeo eu vou gravar pra soltar amanhã. Amanhã é nada do almoço e à noite eu faço a live. Você viu? Caramba, velho. Ele não te chamou aquela hora? Mas logo nós saímos. Nós entramos e saímos. Ele só tava mostrando só os carros. Qual? Ah, tá. Eu tava trocando a cor dele, né? Ficou massa. Da hora, né? É, da hora, velho. Caramba, mano. Eu tô subindo o negócio aqui. Minha moto tá saindo fumaça já, velho. Vai explodir a moto e eu não consigo subir lá em cima. Tá dando 25 minutos de vídeo. Tá quase acabando já o vídeo. Nossa. Hã? Entendi. Por que você tá falando baixo? Tem alguém dormindo aí? Não é que você tá falando baixo pra caralho? Parece que tem alguém dormindo aí perto. Você não quer falar alto? É. Ó, já tô aqui em cima já. Minha moto tá fumaçando, mas tá... Tá inteira. Nossa. 26 minutos. Vixe, tá acabando, gente. Nossa, velho Eu caí, mano Olha aí, morri, tio Deixa eu ver, tem 4 minutos Vamos ver se dá tempo, cadê minha moto? Ixi, mano Minha moto parou lá em cima, doido Não tem como eu pegar, não Nossa, eu tenho que dar uma volta aqui, mano Então, mano, agora eu ferrou Tem 3 minutos só agora, não vai dar tempo de eu subir aí Desce o C aí Mas não é, pula, é, não é, pula de... Nessa automóvel mesmo Calma aí, tô indo aí Eu vou a pé mesmo Ah, é bem agora que eu cheguei Nossa, olha isso Quase que eu morri aqui de novo Vou subir a pé aí, calma aí 3 minutos 2 minutos e meio Faço um vídeo em 30 minutos Tomara que esteja gravando, né Porque eu saí, mano Eu saí pra ir lá criar a droga da party Que não deu certo Calma aí que eu tô chegando aí Agora Ixi Oh, caralho Falta 2 minutos Sobe, pô Tô subindo Falta um só Cadê, cara Eu não troquei a roupa do meu avatar dele Aquele dia que eu tô falando que eu vou trocar Coitado do meu boneco Mesma roupa Cadê você? Cadê? Eu vou pegar uma arma aqui Eu vou meter bala Como é que faz pra trocar a arma aqui, véi? Calma aí Cadê? Como é que eu faço pra trocar a arma aqui Desse negócio aqui Ah, é quadrado, moço Calma aí Deixa eu escolher uma arma da hora aqui Oh, tem como ficar com machado aqui, véi? Calma aí Cadê, mano? Ah, calma aí Ah, eu vou ficar com essa arma aqui mesmo Calma aí Essa aqui Tá dando 29 minutos 29 minutos de vídeo Mais um minutinho de vídeo Aquecendo os motores Eu vou atirar no chão Fazer um zero Acabando 10 segundos É isso aí, gente Se gostou do vídeo Não esquece de deixar o like A gente tá aqui com o gordinho Alves O nome dele é ali em cima Eu vou finalizando o vídeo aqui Aí sim, mano Falou pra nós bater mais de 2 mil likes aqui nesse vídeo É que a voz virem passar e não sei porquê Mas a gente vai descobrir isso aí Isso aí Se inscreva no canal Vambora Vai, salta pra morte Vamos saltar pra morte Bora Nossa É o salto da morte Ah, eu não morri Que eu caí aqui Eu caí aqui em cima Mas eu vou pular pra mim morrer Calma aí Aí É isso aí Valeu, mano Vou sair aqui que eu vou jantar também Até amanhã Amanhã eu faço uma livezinha Depois do serviço Ah, o vídeo Amanhã no almoço eu posto É